Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos! Eu sou a Fabi e o vídeo de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre 7 recheios veganos para tapioca. Vocês me pediram muito aqui nos comentários para eu ensinar como é que faz tapioca e dar algumas ideias de recheios veganos. Então, com muita alegria que eu faço qualquer coisa que vocês me peçam que eu possa fazer, tá bom? Se você ainda não é da nossa família, que pode fazer pedidos assim para mim, aproveita e já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo também, que é dar uma força para o meu trabalho e espalhar a mensagem do veganismo por aí. Vamos lá, então! O primeiro passo é que eu quero ensinar vocês como faz a tapioca. Então, eu já compro a goma de tapioca hidratada, tá? É possível fazer essa goma em casa com a mandioca. Se por acaso vocês quiserem que eu faça a goma em casa, eu posso fazer um vídeo ensinando para vocês. Mas, eu vou ser sincera, que na minha rotina, eu compro já a goma de tapioca pronta em casa. Se bem que eu acho que é um conhecimento legal para ter, então, quem sabe mandar um outro vídeo aí. Se vocês quiserem, me pede. Se vocês pedirem muito, eu faço. Então, com a goma de tapioca hidratada, eu vou usar essa frigideira. Você pode usar a frigideira que você quiser, do tamanho que você quiser. Se for uma tapioca de almoço, você coloca uma frigideira maior. A gente está fazendo aqui para o café da manhã, ou para lanchinhos assim da tarde. Então, eu gosto de fazer nessa frigideira, que é bem pequenininha. É tipo, do tamanho da palma da minha mão, assim. Então, fica uma tapioca perfeita para fazer um lentinho, tá? Bom, daí a gente vai pegar a frigideira e vai colocar a goma de tapioca. Para essa frigideira que eu estou usando, eu coloco duas colheres da goma, que fica numa espessura perfeita, nem muito fina, nem muito grossa, tá? Não dá para fazer uma tapioca muito grossa, porque ela fica com uma textura muito borrachuda. Então, é bem mais legal fazer uma máscara fina do que pré-grossa. Vai colocando de pouquinho, espalhando bem na tua frigideira, se precisar ser completa com um pouquinho mais, tá? Então, eu coloco na frigideira fria mesmo. Eu não peneiro, tem gente que peneira, mas eu não peneiro. Por uma questão de periodicidade, porque eu não vejo diferença nenhuma. Então, eu coloco essa tapioca lá, eu aliso bastante, até ficar no formato bem redondinho, bem certinho. E aí que eu ligo o fogo. Então, eu ligo o fogo e aí o que eu faço? Eu não mexo ela, eu deixo ela ali, até ela ficar no ponto em que está toda a tapioca grudada. Vocês me falaram que vocês têm certos problemas, porque a tapioca costuma rachar. Se a tapioca está rachando, ou você está colocando muito pouca goma, ou você não está deixando tempo suficiente para ela grudar, né? E muito provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela vai rachar antes de ficar toda grudadinha, tá bom? Aí, com a base da tapioca pronta, a gente vai agora para os recheios. Então, o nosso recheio número um, é o preferido do Theo, que é tahine com zatar e somaque. O tahine é uma pasta de gergelim, de origem árabe, que a gente compra pronto no mercado. Você pode fazer em casa, desde que você tenha um processador, ou um liquidificador, muito, muito potente, tá? Daí pesquisa como fazer tahine, que é basicamente só batendo em gergelim, é bastante simples, tá? Mas eu compro pronta no mercado, porque a maioria do liquidificador é bem comum. Então, a gente vai colocar, simplesmente, essa pasta de tahine na tapioca, espalhar bem, e por cima, colocar o zatar, que também é um tempero árabe, e o somaque, também é um tempero árabe. Então, fica uma tapioca árabe. Tapioca número dois, vai ser uma tapioca de queijo vegano. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, as receitas de queijo, que eu já fiz aqui no canal. E aí, você pode escolher uma dessas receitas, fazer o teu queijo, usar o queijo no becheio, ou, é claro, comprar um queijo pronta, tá? O meu truque para a tapioca de queijo é, depois que ela chega no ponto, eu coloco bastante azeite, que é justamente para dar um midinho, né? E para dar um saborzinho. Se você não gostar de azeite, não precisa colocar nenhum óleo, tá? Então, eu coloco realmente, eu fui conta do sabor. E aí, eu coloco as fatias de queijo, em cima da tapioca, e viro para a fatia ficar bem empatada com a frigideira e derreter completamente. Eu gosto de deixar esse queijo bem derretido, até ele virar a casquinha. Mesmo que curie um pouquinho mais na frigideira, depois eu vou tirando com a faca, tá bom? E aí, fica esse queijinho derretido, fica uma delícia. Tapioca número três vai ser de homus. O homus, ele é uma pasta de grão de bico, também de origem árabe, que a gente faz batendo no processador e o grão de bico cozido, com o tahine da primeira receita, um pouquinho de sal, limão e alho. Eu também estou colocando nesse homus um pimentão, que eu laço ele na boca do fogo, tiro a pele e coloco para bater junto, tá? Você pode fazer o homus com ou sem o pimentão, ou pode comprar o homus pronto também. É muito simples de deixar. Lojas de produtos árabes sempre vêm, de casa, que vem de esquina, essas coisas. Ou então, nos grandes supermercados, naquelas partes de comida árabe, sempre tem também homus pronto, tá? Então, aí você pode fazer o homus. E outra ideia também é você fazer outro tipo de pastinha. Então, você pode fazer, por exemplo, o babaganouche, que é uma pastinha de berinjela árabe. Eu tenho essa receita aqui no canal, vou deixar aqui para vocês também como sujeitão, né? Ou mesmo uma pastinha, assim, usando castanhas e temperos, para fazer, assim, nesse lugar desse homus. Fica muito, muito legal. Aí você aproveita que você tiver acesso aí na tua região. Eu também já fiz aqui no canal um tipo de patê árabe de pimentão, que também vou deixar aqui para vocês, que ele vai ficar muito bom nessa tapioca. A quarta tapioca é de pasta de amendoim. Eu estou usando uma pasta de amendoim que eu comprei por outra, mas você pode fazer na sua casa, só porque é bem simples. Você vai simplesmente bater o amendoim. Você pode comprar um amendoim com ou sem sal. Eu gosto muito de comprar um amendoim com sal, porque o sal junto com o doce dá um toquinho que fica bem especial. Então, você vai bater o amendoim com algum tipo de açúcar. Esse que eu comprei, por exemplo, ele é feito com açúcar de coco. Então, é uma opção aí que fica bem gostosa para você fazer essa pasta de amendoim caseira, tá? Vai bater no processador até ficar uma pasta com essa textura. O amendoim solta o próprio óleo dele, né? Por isso que fica um pouquinho mais oleoso. E aí você coloca na tapioca. Uma ideia também é você colocar geleia junto com a pasta de amendoim, tá? Eu não estou colocando aqui porque a gente não é muito fã de geleia, mas caso você goste, uma geleia de fritas vermelhas ou de uva, enfim, vai ficar muito gostoso. A quinta tapioca é tapioca de tomate. Essa é uma solução muito boa quando você quer comer tapioca na rua. Porque é bem frequente que os lugares não tenham opções de tapioca vegana, né? Então, em qualquer padaria que você for, lanchonete que vem da tapioca, você vai conseguir pedir para eles fazerem uma tapioca vegana para você. É só picar o tomatinho. Eu gosto de picar ele quadrado e bem pequenininho. E aí fazer a base da nossa tapioca. Também coloca um pouquinho de azeite. Coloca o tomatinho picado, tempera com sal e pimenta. E eu gosto de colocar manjericão, que pode ser um manjericão fresco ou um manjericão seco. Quando você for nos lugares, você só quer dizer, faz uma tapioca para mim só com sal e um manjericãozinho, né? E é bem fácil de você conseguir ser atendido e ter alguma comida para comer aí na rua. A sexta tapioca é de chocolate com coco. A gente está usando essa pasta de chocolate com avelã, da Marucá Lúdor, mas você pode usar creme de alfarroba ou mesmo fazer a sua pasta em casa, batendo alguma castanha com cacau e açúcar, tá? Então a gente coloca a nossa pasta de chocolate em cima da tapioca, deixa ela derreter, dá uma espalhadinha e por cima a gente vai colocar o coco ralado. Pode ser o coco fresco ou o coco industrializado. Uma outra opção que ficaria muito gostosa também seria fazer esse mesmo creme de chocolate com fruta, com morango, com banana, com uva, enfim, com a fruta que você gostar, porque chocolate com fruta combina muito bem, né? E a nossa sétima e última opção é banana com canela. Acho que tapioca de banana com canela é um clássico vegano. A gente vai simplesmente cortar a banana em rodelinhas e aí colocar em cima da nossa tapioca, polvilhar com um pouquinho de canela. Se você gostar de creme, pode pôr um pouquinho também. Pra quem gosta de coisa mais doce, você pode colocar um açúcar, um agave, um melado de cana por cima dessa tapioca quando ela já estiver fechada e vai ficar uma maravilha. Algumas outras opções que eu queria deixar pra vocês, pra quem gosta de comer tapioca mais como almoço, é, por exemplo, fazer um refogadinho de cogumelos, colocar um espinafre que pode ser cru ou cozido, ou mesmo uma couve, uma pimenta que fica uma delícia, fazer uma tapioca de cogumelos, ou então só legumes refogados, você pode comprar aqueles legumes congelados que vêm, por exemplo, breócolis, couro-flor, cenoura, né, caso você esteja numa correria, e você só refoga aquilo. Por exemplo, a gente gosta de fazer muito aqui em casa, colocando um pouquinho de missô pra dar o sabor. E aí você pica tudo aquilo bem direitinho, refoga e faz uma tapioca de legumes refogados, que também ficou uma delícia. Uma outra coisa legal é, por exemplo, a sobra de alguma coisa com legumes, por exemplo, um ratatouille que você já tenha feito. Eu tenho receita aqui e vou deixar pra vocês. Você faz pra janta e depois, no dia seguinte, você põe aqueles legumes dentro de uma tapioca. Então a tapioca é muito versátil porque ela abraça todos os ingredientes que você colocar e tem muita, muita opção de ingrediente vegano, como vocês podem ver aqui nesse vídeo. tá bom? E aí, o que você achou desse vídeo? Me conta aqui embaixo nos comentários e me conta também se você tem outras ideias legais pra rechear a tapioca, porque eu quero muito saber e ampliar o meu repertório, tá bom? Também aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não tá inscrito, ativar o sininho da notificação e deixar um joinha nesse vídeo se você gostou, porque isso me ajuda muito a espalhar a mensagem do veganismo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão. Amo vocês. E aí 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 E aí